Cada ele em vão, a minha olhada só Se dá por Deus, o que tem que ser uma dança Cada vale que eu basta me ser Cada vez é porque eu soubeu de mim Tudo bem pra mim Tudo bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas o tempo é pra crescer Minha nariz com esse sangue Cada vez é porque eu basta me ser Cada vez mais forte Minha nariz com esse sangue Eu sempre faleci Só que tem pra mim Tudo bom ao meu super-sense Só que tem pra mim Apenas de olhar o que eu chorei Minha nariz com esse sangue 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 нет Olhando de fora ninguém ia ver Mas o tempo deu pra desprender E na raiz desprender E nos sentidos roubaram Cada vez mais forte E na raiz desprender Que eu sou pra viver O que tem raiz Com o portão que eu te mostrei O que tem raiz Apesar de orar o que eu tole E na raiz desprender E na raiz desprender Ao começar a te ver Seu um Nuvem O que tem raiz E na raiz desprende O que tem raiz Apesar de orar o que eu tole E na raiz desprender Como se nada tiver se aconselhido Se ainda não adorar Quando eu me perdi Nenhum açúcar tu me era estresse Quando eu me perdi A glória tu me era estresse Quando eu perdi o rei E a glória tu me era estresse Quando eu me perdi E te busque E a glória tu me era estresse Quando eu me perdi Tu porta o que é tu poder Quando eu me perdi A glória tu me era estresse Quando eu me perdi Quando eu me perdi Quando eu me perdi E adorar Como se nada tiver se aconselhido Quando eu me perdi E a glória tu me era estresse Quando eu me perdi Até o dia vai Até o dia vai E a glória tu me era A glória tu me era tímida Que eu me perdi